O que é ser tradicionalista? Certa vez me perguntaram O que é ser tradicionalista? Ergui bem minha crista Me arrepiei mostrando as pua Queres a verdade crua? Ter respondo com paixão? Este é meu jeito, gaúcho Não é moda, é religião Ser um tradicionalista É honrar a sua terra Gostar de cavalo bueno E porque é que o todo berra Usar bons baixa bem larga E um lenço no pescoço Saber assar a costela Deixar desgrudando o osso Sente o coração doendo Quando morre um bezerro E a direção da tropa Na batida do sincero É bolhar um doze braças Num paradão de rodeio Abrir o peito e cantar Se uma gaita faz moreio Abrir o peito e cantar Se uma gaita faz moreio Se não gostar da resposta Me respeita e me conquista Se vier de aspa virada Te apresento meu três listas E aceitares o que digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista É ter honra e honestidade Ser bom pai, ser bom marido Da prenda a sentir saudade A agradecer a Deus pai Por tudo que tem mandado Honrar o sangue gaúcho E os costumes do Estado Mafear na roda de amigos Respeitar a opinião É pelear pelo que é justo Pro fraco estender a mão Ser chimango ou maragato Ser vermelho ou azul E erguer bem alto a bandeira Do meu rio grande do sul E erguer bem alto a bandeira Do meu rio grande do sul Se não gostar da resposta Me respeita e me conquista Se vier de aspa virada Te apresento meu três listas E aceitares o que digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista Se não gostar da resposta Me respeita e me conquista Se vier de aspa virada Te apresento meu três listas Se aceitares o que digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista A palavra de um gaúcho Vale muito mais do que um contrato cheiro E tem o jeito Membersivi estamos no Sempre hoje em Advance Eu desde o acho O que é ser coreano O que é ser dio E esse passo O que é ser crédito Conceita isso Agora hum